E enfim, depois a gente fez o Kit Gay, que aí eu peguei referência do Red Hot Chili Pepper, fiz um clipe com a meia no pau, assim, tipo, pelado, caralho, também deu várias, muitas visualizações, a gente foi usando, cara, sem usar o brinquedo, né, tô nessa aqui há muito tempo, depois a gente fez o político de estimação, que era falando sobre essa galera que também fica endeusando político, e aí é uma crítica ao fanatismo, não é o político, nem é o partido, mas ao fanatismo, ao cara não enxergar que o político erra, que ele tem defeitos, que ele tem problemas, então isso gerou um mal-estar entre a esquerda e a direita, cara, isso é muito foda, porque assim, vou ser sincero, eu achava que tu era lulete, porra, não, cara, na verdade eu nunca votei no Lula, interessante demais, a minha relação, porque essa é a imagem que os caras colocam, tá ligado, sim, eu super admiro o Lula como uma pessoa muito inteligente, um cara que tem uma articulação, fala pra caralho, se ele entrar pra falar aqui no Flow, meu irmão, dois minutos você tá votando nele, Foi o que o Haddad disse, ele deu 15, ele deu 15 Dois minutos você tá votando nele Não, eu concordo com você, é inegável que o Lula é um cara muito safo, muito inteligente, que sabe falar muito bem e tal, e que pô, ele, querendo ou não, apesar de ter as histórias podres dele, tem muitas histórias de atos que ele foi inteligente, coisas que ele fez bom, ele era admirado internacionalmente Ainda é, né, admirado, muito admirado É, tanto que o Papa foi lá, mandou uma carta pra ele Sim, essa história toda que aconteceu durante a Lava Jato e que agora se tornou mais clara pras pessoas, eu, o que aconteceu, por que as pessoas me associaram ao petismo? Porque eu fui o primeiro artista a me levantar na época que a Dilma começou a sofrer o movimento de impeachment contra o impeachment Você imagina, 90% da população tava por conta da questão econômica, dos erros cometidos pela Dilma Tava todo mundo de pau do raço pra tirar ela Na última, antes de 2014, mas ela foi eleita democraticamente E o Aécio Neves, foi na trave ali, né? Foi na trave e o Aécio Neves que também é um filho da punta, na minha opinião Que depois todo mundo viu quem era, né? Que hoje ele fica ali quietinho, não fala nada, mas tá lá no congresso É, né? Ele fez igual o Carlos Lacerda fez Chegou e falou assim, não vou deixar governar, tudo que vier a gente vai segurar, não sei o que, não sei o que E ele criou um movimento ali, porque já que os caras não estavam conseguindo ganhar nas urnas Os caras começaram a fazer um movimento pra fuder o que já tava fudido na economia Porque quando você fode a economia Aí fudeu, o povo fica puto Você mexe no bolso da pessoa Porque em 2008, o mensalão tava acontecendo, irmão Mas todo mundo tava consumindo Então as pessoas falam, sou contra a corrupção Contra a corrupção, caralho Sou contra ficar duro É contra ficar duro, porque se tiver entrando dinheiro no bolso E tiver a vida viajando e o caralho Não é contra a corrupção É o erro, eu tô falando pra você o seguinte A questão passa do princípio de que o seguinte Qual era o objetivo dos caras? A gente breca a economia, atinge a classe média Que é a grande maioria das pessoas que acabam sendo atingidas No sentido que os pobres já tão fudidos mesmo E sempre tiveram no Brasil O PT fez um trabalho O PT fez um trabalho Na pirâmide social do Brasil Que tem que ser reconhecido Ele distribuiu renda Não foi o ideal Mas ajudou bastante gente Algo aconteceu ali A se mobilizar Eu acho que é bem justo falar isso Então assim Tenho críticas ao PT Sempre tive Fiz músicas críticas na época Mas as pessoas não tinham esse interesse por política Então passou despercebida Eu fechava a vida da Paulista aqui sozinho, irmão Sozinho O Neguinho ficava me zoando no Twitter Falando Ih, o cara lá Tá lá sozinho O cara lá Dez pessoas O caralho Eu fazia mobilização Eu ia pra frente do Congresso Nacional Fazer protesto sozinho Sozinho Eu fiz um O Renan Calheiros Que agora tá aí de Caralho O Renan Calheiros Mandou me prender, meu irmão Em 2007 Sei lá Caralho Porque eu fiz um laranjal Uma bandeira do Brasil de laranja Na frente do Congresso Nacional Sozinho Quem me tirou foi o Gabeira E o Chico Alencar Que chegaram lá e falaram Não, não vai prender o cara não Vai prender o cara Por quê? Que não é a casa do povo? Então o meu envolvimento com política Sempre foi crítico Eu nunca fui tipo Ah, esse cara é Deus Não sei o que Eu reconheço as coisas boas Que cada um fez O Fernando Henrique fez coisa boa Então fala uma coisa boa aí Que o Bolsonaro fez Aí nem os bolsonaristas conseguem Ah, teve um tempo aí Que ele ficou quieto Mas se você pegar a história do Brasil Vamos lá Eu não vou falar do Sarney Porque também o Sarney É outra criatura Que é difícil de você E o Collor também não dá Mas o Fernando Henrique Foi um cara que fez o Plano Real Tem que reconhecer O que o cara fez de bom Sim Né? Você não é porque Ah, eu sou esquerdo Eu sou direto Se for possível olhar Pra alguma coisa que foi boa Positiva pro Brasil Beleza O Lula fez muita coisa boa pro Brasil Muita coisa boa pro Brasil Tem problema lá De corrupção no PT? Com certeza Porque todos os grandes partidos Tem problemas Mas peraí Tá, mas calma É que o PT é muito bom nisso, né? Cara, eu não posso te avaliar Se é muito bom Se não é bom Porque eu acho que isso tem que ir Pra um tribunal Imparcial Que não é o caso Do que aconteceu com o Lula É o que mostra O Moro foi parcial Então assim Quando eu falo desse caso As pessoas falam Pô, mas não sei o que Olha só, cara O que eu queria Que o Vamos avaliar se o Lula é honesto ou não Coloca o cara Dentro de um tribunal Imparcial Seguindo os trâmites legais Que é pra todo mundo Pode ser pra você Pra ele Pro meu filho Pra mim Pro Lula Sim, Steph Entendeu? Não, digo Vamos seguir os trâmites E se, porra Descobriram Que o cara é É corrupto Que o cara roubou O cara como sei o que Paga Agora da forma como foi feito É que não foi legal E o Sérgio Moro Desde o começo Nunca me enganou Eu sempre vi que ele queria ser Muito mais super star Do que juiz Pô, ele me enganou Entendeu? Pô, me enganou também Pô, tudo bem Faz parte Da amadurecimento Da amadurecimento da gente Também Perceber essas coisas É que a gente Entendeu? Eu não gosto de política Em geral Política eu gosto Eu gosto de política Eu acho importante e tal Mas eu não gosto de político Em geral assim Sabe? E não é só com uma parada do PT Todo mundo PSDB PCdoB PMDB PTTTT Todos os P alguma coisa Entendeu? Eu não gosto desses caras Eu acho que eles são Todos parasitas Assim Eu realmente enxergo dessa forma E eu achava que o maior parasita Daquele momento Era o PT Porque ele era o parasita Com mais poder no momento E eu tinha um medo De deixar um parasita Se alimentando num corpo E aonde ele chega Entendeu? Porque era na minha visão Na época Dos partidos O que tinha mais poder E ele tava usando o poder De uma forma Tá, o Lula ajudou muito E eu concordo Teve o Bolsa Família Um puta programa Pro ruim Pro uni Namorei várias pessoas Que Pô, que hoje Inclusive namoro agora Uma pessoa que tem O diploma por causa do pro uni E tal Então tem as suas coisas boas Mas tipo Eu percebia que também Eles tinham uma ferramenta de poder Uma máquina de poder Que tava ali Não só pra ajudar o povo Mas pra ajudar o PT Assim mesmo Que eu achava Que era muito destrutiva Pra gente deixar ela Continuar crescendo Entendeu? Por isso que eu achava Que era importante Alguém Da justiça Vim e falar Pô, peraí né Não dá pra você Pegar e corromper A máquina estatal Ao seu bem próprio Assim desse jeito Escancarado E alguém tem que parar isso Se fosse o PT Se fosse o PSDB Que eles fazem também Inclusive acho Inclusive acho Se for uma crítica sua Eu acho que é correto Que eles focaram no PT Quando podia derrubar Todo mundo ali Que tá todo mundo Com o preso Mas eu não Eu acho que é todo mundo Filho da puta lá Entendeu? De verdade acho Não, então Mano, acho que assim A gente tem que tomar cuidado Porque esse discurso Da criminalização geral Da polícia Elege Bolsonaro Entende? Eu entendo que Seu sentimento Elege mesmo Foi exatamente isso Que elege Exatamente O seu sentimento Ele é legítimo Não, o seu sentimento Ele é super legítimo Por quê? Porque você é um cara Que tem Você é um cara Que paga imposto Que você tá aqui no Brasil Que você não vê As coisas serem revertidas Então o Brasil é um país Que tem uma história Colônia de exploração Capitania hereditária Patrimonialista pra caralho A gente sabe que o sistema Não é um sistema Honesto A gente sabe que os partidos Políticos Influenciam muito Na forma como esse sistema É conduzido Mas a gente não pode Criminalizar a política Pra gente evitar Bolsonaros Tinham Outras opções À direita Que poderiam ter entrado E que com certeza Não estariam fazendo Esse negacionismo Que o Bolsonaro Tá fazendo Poderia ter sido A Alckmin Sei lá O Amoedo A Marina Eu por exemplo Eu fui Não, eu digo assim De outras opções Eu fiz campanha pro Ciro E continuo fazendo Campanha para o Ciro Aliás eu acho que vocês Deveu trazer o Ciro aqui É só ele querer Ele desbarca várias vezes Não, peraí Eu vou ligar agora Aqui A gente chegou a marcar Acho que duas vezes Com Radade também Por causa da fase roxa Que estava aqui em São Paulo Não, mas eu vou falar Eu tenho um contato Muito próximo Porque de fato Eu fiz uma campanha Em 2018 pro Ciro Eu vi lá no Twitter Também os caras Chamando a turma boa Para assistir o Ciro Sim, sim, sim Eu tenho uma relação Bacana com eles Mas assim É o que eu falo no Twitter Eu vou falar aqui E falo em todo lugar Eu não tenho uma pessoa Que vai dizer pra mim Eu não estou ali Por causa do Ciro Eu estou ali Porque o Ciro tem um projeto Que eu acho Que é interessante E eu acho que o Ciro Pode ser uma opção Pro Brasil Que pode Isso não quer dizer Que vá Ou quer dizer Que eu apoio ele Incondicionalmente Não Por exemplo Os ataques que o Ciro Faz ao Lula e ao PT Eu não Eu não vou reproduzir Eu tenho críticas ao PT? Tenho Eu vou defender o PT? Não Eu posso falar coisas boas Que o PT fez Como vocês já mencionaram E posso falar também Que pô, sim Teve com a máquina na mão Podia ter feito diferente Em vários aspectos O PT, por exemplo Deu condição das pessoas Comprarem coisas Mas não deu consciência de classe Pra população O que é consciência de classe? É o cara Que ganhou um dinheirinho Na época do governo do PT E conseguiu fazer um negócio Andou na pirâmide social Ele chegar e falar assim Porra Não é a meritocracia Tem toda uma 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 relação política Que confabulou De alguma maneira Pra que eu tivesse um dinheiro E conseguisse consumir Então, assim O cara que é de classe média Ele tem que entender Que ele tá muito distante Da pirâmide Esses caras aqui São lá de fundiários Donos de banco É Gente que tem muito dinheiro Que pode ficar Cinco anos numa pandemia Viajando Que foda-se Foda-se O cara da classe média Que mesmo que tenha Um carro bom Como eu, por exemplo Eu tenho um carro legal Tenho um apartamento financiado Eu tô muito mais próximo Dos pobres Do que do cara Que é ao topo da pirâmide Sim, sim, sim Só que o cara da classe média No Brasil Ele não entende essa porra Ele acha que ele é pavão E ele é um pombo Sacou? Então ele se comporta Como um pavão Mas ele ganha milho de pombo Então a dificuldade do brasileiro É entender o seguinte, cara Que consciência de classe É você entender em que lugar você tá Se você tá no meio da pirâmide Você é trabalhador E se você é trabalhador Você tem que votar Em projetos E eu não tô falando em pessoas Em projetos que vão celebrar A melhora das condições Para o trabalhador Certo? Então se eu sou um cara Que eu acho que Só porque eu tenho uma padaria Ou eu tenho um comércio bom Ou alguma coisa Que eu sou o topo da Quando alguém fala assim Vamos taxar as grandes fortunas O cara Não, não vai taxar as grandes fortunas Nem tá falando dele, porra Não, não tá falando de você não, cara Tá falando de bilhões Não tá falando da sua Land Rover aí Que tu financiou 20 vezes no banco Não, cara E outra coisa Quem toma as coisas dos outros Como o neguinho fala de comunismo Esses conceitos alucinados O cara que não paga a porra Do financiamento do banco O banco vai lá e toma Então assim As pessoas têm que começar A ter um pouquinho mais de entendimento De que, porra Eu preciso ter consciência de classe Para saber em que lugar Da pirâmide social eu tô Para saber qual a política Que me atende Porque senão eu tô elegendo Sempre os que atendem Essa galera daqui Essa galera tá errada Em votar a favor dela Não, a democracia é isso Eu sou do mercado financeiro Tenho dinheiro pra caralho Eu vou votar num cara Que vai contra os meus Os meus interesses? Não Eu vou votar num cara Que me interessa? Foda-se Agora o cara Que tá aqui embaixo Fudido Querendo votar num cara Que vai trabalhar pra banqueiro? Porra Qual é o sentido dessa porra? É a falta da consciência de classe Eu não tô falando de PT Não tô falando de... Claro Tá aqui no